Música Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer a história do Doutor Estranho Aproveitando que daqui a uma semana vai lançar o filme do Doutor Estranho Tudo bem, chega de enrolação, vamos lá O Doutor Estranho, ou Dr. Strange, ou Steven Vincent Strange Ele é um personagem da Marvel que surgiu na HQ Strange Tales, número 110, de 1963, criado pelo mestre Stan Lee e Steve Dicto Sim, os mesmos do Homem-Aranha Pra comer de conversa, Stephen Strange foi educado pelo seu pai a ser um homem egoísta E se preocupar sempre com o dinheiro e nunca se preocupar com os outros Ele descobriu sua vocação como médico quando salvou um dos seus irmãos de um afogamento Que deu pra ver que o moleque tinha talento Quando cresceu, ele se formou em medicina e se tornou neurocirurgião Em que ele era um homem arrogante, a ponto do tipo assim Não tô nem aí pra esse cara, só garanta que ele paga a conta Ah, você não tem dinheiro? Procura outro cirurgião Tipo isso Mas já que parece que existe karma Ele sofreu um acidente de carro terrível Que ele acabou se recuperando Mas perdeu a habilidade de poder fazer neurocirurgias Pois sua mão não poderia mais segurar um bisturi Então, ele como um médico, muito arrogante e orgulhoso Ele acabou gastando todo o seu dinheiro procurando curas Mas ele acabou não encontrando Entrou pro alcoolismo e ficou pobre Mas ele ficou sabendo de um ancião que poderia curar qualquer ferida Ele vai imediatamente para o Tibete E lá ele encontra o ancião que vê a sua alma e se recusa a ajudá-lo Mas lhe diz que poderá ensiná-lo Mas Steven desiste de saber disso tudo Só que uma terrível tempestade, uma avalanche se preferir O para e impede a sua saída Então ele fica ali mesmo E começa a dialogar com o discípulo de Barão Perdão, era o Barão Mordo, discípulo do ancião Que no filme é trocado por uma anciã Em que ele planejava matar o seu mestre E acabou botando uma mordaça mística em Steven Para que ele não revelasse o que ele planejava Mas seu mentor ao fundo, no fundo sabia o que ele queria E decidiu treinar com o ancião para poder derrotar Barão Mordo Quando o seu treino acabou, ele derrotou o Barão Mordo E se transformou no mago das artes místicas Em que ele ainda não era supremo, só pra vocês saberem Em que ele enfrentou também diversas outras ameaças que viriam Quando ele foi pra Dimensão Negra, ele enfrentou o terrível Dormammu Um dos seus piores, se não o pior inimigo do Doutor Em que ele acabou derrotando o monstrengo ao tentar dominar a nossa dimensão Logo ele descobriu a sobrinha do monstro, que era Glier Em que depois eles acabaram se unindo e se tornaram amantes Mas então tá, eles se mudaram pra Green Village E pra ser mais exato, eles foram morar junto com o amigo dele, Wong Na rua, na rua 1704 da Bleacher Street Que tem até uma curiosidade que eu não vou falar Então tá, só que então aí Dormammu voltaria Dessa vez pra roubar os poderes da eternidade Perdão, eu tô gaguejando Da eternidade Em que Steven conseguiu derrotar mais uma vez Dormammu E encarou o Tribunal Vivo Que pelo The Oneable Vote foi permitido equilibrar isso tudo Certo, em seguida Steven começou a enfrentar outras ameaças E ficou sabendo de mais uma nova ameaça Shumagurar Que tentou usar a mente de seu mestre, o ancião Para vir a nossa dimensão e dominar novamente Ele entra no plano astral e tenta derrotar o monstro Mas este falha, sendo obrigado a matar o ancião O ancião agradece, pois agora estava livre de sua limitação corporal E assim ele vira o mago supremo das artes místicas De toda a sua realidade Em seguida, ele conseguiu ajudar a derrotar o vampirismo e Drácula Em que Drácula procurava o tomo negro O livro dos pecados Em que ele planejava dominar o mundo Mas o Drácula consegue derrotar Drácula e banir os vampiros Por um pouco período, digamos assim Junto com a fórmula Montese Que então aí, ele já estava se unido com Hannibal e o Blades Sim, e ele foi meio que padrinho da Itzu Antiequipe Filhos da Meia-Noite Então tá, ele também fundou os Defensores Em que por um período, um dos seus inimigos havia o aprisionado e o banido E tinha feito uma nova identidade para se infiltrar Mas ele derrotou o vilão mais uma vez E assumiu essa identidade de mascarado por um tempo Mas, na verdade, não era nem um homem para comer de conversa Era uma forma Mercúrio De um Mercúrio Ele logo se dissolveu em Mercúrio em seguida Logo então, Steven, após adquirir os elementos que havia conseguido com o seu eu de Mercúrio Ele vai emergir na Terra Na energia Terra Gaia, só para ser mais exato E volta para o próximo milênio numa versão mais jovem Mas antes, ele junto com os bichantes que foram os protetores da Terra por um longo período Ele se uniu, mas logo, logo saiu E tudo bem, gente Ele se casou com a Gleer e ajudou o Dr. Doom A encontrar a sua mãe, que estava nas mãos de Mephisto E junto com o Homem de Fé, o Pantera Negra, o Dr. Xavier Perdão, o Professor Xavier, o Reed Richards e outros, como o Raio Negro Fundaram os Illuminatis E uma de suas primeiras ordens Foi mal, ações, digamos assim Foi mandar o Hulk ao espaço Tudo bem, em seguida, o Dr. Estranho É alertado que Girls, o demônio, vai voltar E ele ajuda na luta contra os demônios do Limbo E consegue revertar Girls Que desejava retomar o Sete Trazer Sete, aquele deus egípcio de volta à vida Mas ele em seguida é dado como um morto Nesse período, eu esqueci de mencionar que nesse período ele foi dado como um morto E junto com o Ben Green e outros super-heróis Ele consegue entrar na boca de uma das cobras de Sete E derrota o grande vilão Tudo bem, aí em seguida O Dr. Estranho participou de alguns outros eventos Como por exemplo, na Guerra Civil Ele se agiu pacientemente Ou seja, o que eu quero dizer é que ele não interviu E até se sentiu culpado por não participar da Guerra Civil Porque ele acreditava que podia ter feito algo Na invasão Screw Ele lançou um feitiço nas pessoas para descobrir quem era Screw Se a pessoa fosse um Screw, o feitiço agiria No Vingadores da Queda E durante os indícios de Vingadores da Queda e Dinastia M Ele foi o único que bateu o peito com a feiticeira Escarlate Sendo que foi ele que a afugentou E explicou o caso em diversas ocasiões Tudo bem, em seguida Ele ajudou os novos mutantes e os novos Vingadores Em que eles precisavam derrotar o Unpitiful Uma criatura que desejava trazer as coisas de volta à vida Devido à reencarnação de vida e morte dos egípcios Em seguida ele consegue ajudar eles a derrotarem o grande vilão Mas ele perdeu o seu título de Mago Supremo Por dois fatores Primeiro, na luta contra Hulk Em Hulk contra o Mundo Em que teve suas mãos quebradas pelo Golia Esmeralda Ele usou magia negra para invocar um demônio Para derrotar o gigante Esmeralda Mas fracassou E ainda foi como gladiador E a outra vez foi quando ele ajudou Os novos guerreiros E não novos Vingadores Eu falei errado Em derrotar a Gangue do Capuz E que ele foi baleado contra o Capuz E em seguida usou uma outra magia negra Muito poderosa Para derrotar o vilão E logo logo O Mago Supremo O que havia somado agora Era o Doutor Voodoo Em seguida Agamorto, o primeiro Mago Supremo Sim, você deve conhecer também do Olho de Agamorto Que ele consegue Junto com o Doutor Voodoo Melhor dizendo O Doutor Voodoo acaba se sacrificando Para derrotar o Agamorto Mas fracassa E agora tem dois Magos Supremos Em seguida Com os novos Mutantes Ele agora tinha que derrotar Uma nova ameaça A arma de John Arman Que estava bem distante E que a arma gerou a destruição Do Multiverso Em que foi necessário ele criar Os Novos Defensores Em que incluiu o Puntifel Como Novos Defensores Mas então Quando o mundo foi destruído Por uma máquina de John Ele desfez toda essa equipe Os Defensores Em seguida Ele chegou a hora De derrotar Derrotar e impedir A destruição de todo o Multiverso Que seu desalinhamento Provocaria a destruição De todo o Multiverso E se uniu com os Illuminatis Para comentar sobre isso Mas porém Entretanto Todavia Capitão América Descobre a verdade E discorda Em seguida Ele apaga a memória De Steven Rogers Steve Rogers Falei errado Bom gente Essa foi basicamente A história do Doutor Estranho Vocês viram que As vezes eu não falei Coisa com coisa Porque realmente Algumas histórias dele São bem psicodélicas E as vezes não dá para entender Então Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenda o seu like Dê o sugestão E se inscreve no canal Também não esqueça De visitar o canal Parceiro Que é o tempo do lote Então Eu sou o Andrade Tchau